Sejam bem-vindos, mais uma vez, com a aproximação de Street Fighter 6 chegando em nossas casas Tosse! Você às vezes pode se sentir com uma tosse na garganta, mas você melhora E melhorar é o progresso, porque você pode ir além, você pode se tornar uma pessoa melhor Aprendendo jogos de luta, se torne um Scrub Lord O que caralhos é um Scrub Lord? Você me pergunta, porque todo mundo pergunta em todos os vídeos O Scrub Lord nada mais é do que aquela pessoa que encara um desafio novo Sem saber absolutamente merda nenhuma do que ela está fazendo, porque é um imbecil Um jogo de luta tipo eu! E hoje, nós estamos aqui para nos despedir de Street Fighter 5 Let's fucking go com Champion Edition Tem que colocar meu fone de ouvido, senão eu não vou escutar nada Estamos aqui, mas o arcade mode de Street Fighter 5 é diferente Porque você não vai apenas jogar Street Fighter 5 Você joga a história inteira de Street Fighter Dificuldade difícil Os seus personagens clássicos de Street Fighter Vamos pegar leve, porque é a minha primeira vez aqui, começando Eu realmente preciso me lembrar dos botões Round 1 Round 1 Eu pratiquei muito! Eu pratiquei muito soltar Hadouken nesse jogo para aprender alguma coisa! O Street Fighter V é o único jogo que eu me atrevo a dizer que eu sei o básico! O Street Fighter V é o único jogo que eu me atrevo a dizer que eu sei o básico! Ainda é Scrum Lord! A melhor forma de comemorar o Demo Street Fighter VI é... me fodendo 5! O Street Fighter V é... me fodendo 5! O Street Fighter V é... me fodendo 5! Eu jurava que ia pegar! O Street Fighter V é... me fodendo 5! O Street Fighter V é calma e paciência! O Street Fighter V é... me fodendo 5! 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 Tá bom pra você, tá bom pra mim Eu pratiquei muito isso Ai, fica a porta Não Tá que pariu Ah, cacete Ah, funcionou Eu só preciso andar pra dentro uma vez, então tô bem Uh, uh, uh Não deu certo Uh, 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 uh Genji Se você sabe o que tá fazendo, você não morre nunca mais Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo Essa gata sem cicatriz no peito, porque eu não tinha nessa época Tiger, ô caralho Ô, cacete Benji Ah, leiturazinha Não, filho, por que que não tá saindo Errei Errei e foi perfeito Por algum motivo não saiu, mas aprendizado tá acontecendo Ha, 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 ha Calma, Iori Mudar a estratégia Estratégia falhou Volta pra King of Fighters, miserável Nao, nu, 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 nu É o chefão final de Street Fighter 1, então faz sentido Legal, bacana Consegui compreender Antes tava saindo perfeitinho, agora parou de sair perfeitinho É tudo no alto com esse cara Legal, show Excelente É, execução é que é problemática Melhorada Melhorada Controlando Tá, sete Parece Semão T Point Que coisa Trat Deu Então Essa Hum É Em Eu E Dem Não, 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 não. Ah, quase. Se eu conseguir ler o Tiger dele, eu consigo entrar com dois chutes. Se eu ficar na distância, eu consigo trocar ele no Hadouken, o que pelo menos me dá barra. E bota um pouco de pressão nele. O que eu quero é isso aqui, esse é o dano de verdade. Não. Ah, cacete. Ah, cacete. Chute médio e overhead, deu certo. Tem que limpar a execução, não é rápido, é correto, sempre. Pegou, legal. Não. Filho da puta. O mesmo bloqueando não foi, legal. Sagat Heart não é brincadeira, não. Ele entrou na parada, a coisa tem, então, ele sagatizou a porra toda agora. Isso não pegou por algum motivo. Eu jurava que esse médio ia pegar, não pegou. Legal. Aprendizado é lento. Puta que pariu. Ok. Não era pra ter feito isso, mas tudo bem, funcionou. O jovem desafio de Rui está dentro do Imperador do Muaytai Sagat. Quando tudo acaba, o Imperador termina com uma ferida profunda no peito e em seu coração. É como ele ganhou a cicatriz. Street Fighter 1. Concluído. Agora é a hora de começar a Street Fighter de verdade, porque Street Fighter começa no 2. Difícil? Vamos tentar variar um pouco? Mas com o teu rosto, Carol. Perfeito. Da puta que pariu. Na puta que pariu. O Itatsu Noco vs. Karko, tá ótimo! Chun-Li ou Honda? De Honda! Vai soltar o ovo na cara do caralho, Honda! Minha pista de Obrigado Karko, Obrigado Uh! Mas tá aprendendo! Anymore! Cara, a pena falou não. Deixa eu fazer um teste. Já que eu tô na segunda luta, eu posso fazer esse teste. Bora! Akuma de cabelo branco. Legal? Eu não sei jogar de Akuma. Eu não sei como, mas eu fiz um dive kick. Tá foda. Olha, se eu não consigo me virar com Akuma e eu não consigo e não me dou bem com Ken... Essa é uma delas. É assim que o Ken deveria funcionar. Não vai rolar evil moment aqui não, filho. Eu não sei nem como isso aconteceu. Mas não é a Chun-Li a resposta. Agora vamos ver o que uma Chun-Li de verdade é capaz de fazer. Põe. Não era isso que ele tinha feito, mas beleza. Faz sentido. Ok, o dela pega. Legal! Posso tentar o meu? A mulher está louca. A mulher está louca. Não. Não. Chun-Li com o Fudge, se é um problema... Ê, caralho! Vamos combinar de esperar uma animação terminar para começar a próxima? Ê, Cristo! Tentar mudar para o Ken, porque aí muda o personagem. Vamos com a pior versão que você tem. Pegar a Chun-Li do mesmo jeito. Legal. Pau no meu cu. Legal. Leitura perfeita. A Chun-Li não espera não, rapá. Não deu certo. Ê, caralho! Ê, caralho! Ê, caralho! Ah! Puta, que fariu! Eu achei que ia pegar. Vai aprendendo, vai melhorando. Voltar pro Ryu, ver se o jogo me permite não lutar com a Shunly. Peguei o Ken, que é tão ruim quanto. Boa Ken, muito bacana o seu corpo. Não, vim da puta. Peguei a rola ali, legal. Pelo menos uma vez. Super Xoto em cima do Xoto. Vamos com o Gaio. Dona a fight. Olha só. A BIDADE NO BRASIL Concentra! Não precisa de pressa pra nada! Você entra na zona, foca, vai! Vamos Blanca! Não! Não! Puta que pariu, blanca! Bicho mala do caralho! Sai de pé de mim, miséria! A tiazinha da camisa verde ali tá na loucura! Puta que pariu! Legal! Sai de pé de mim, miséria! Soco médio, bate chute médio! Legal! Soco médio, bate chute médio! Legal! E pra mim, você não jogou nada! Uma praia, então eu nem vou ver! E você vai queirando pra minha jogada! Mas sabe como é que é? Você vai... Ficar a pé! Blanca, tu é um corno! Ficar a pé! Catarapê! É o Blanca, vamo tentar do Arroz com Ovo versus Chutão! Coi! Põe é legal, cara! É, mas não é o que eu esperava mesmo Puta que pariu De volta para o rio Ela provavelmente consegue me atacar antes que o Brohadouki saia Aí é um pouco difícil Chute passa por cima, pega atrás As vezes você sugere que as coisas funcionam e não O jogo foi lá no voo Ah, cacete Vamos tentar o que é mais uma vez Não Esse overhead é que é foda Aqui qual é a parada? Não, filho da puta Agora eu literalmente tentei só para o Shoryuken e não saiu Ele acertou eu não Legal Puta que pariu Ah Colocar para o Ken para ver se o jogo me permite Dao sim, legal Não vai adiantar de nada porque dao sim também é foda Mas tudo bem Puta que pariu Pelo menos o matchup agora em meu favor Estágio bônus Estágio bônus Não tem problema Não tem problema Bawrok Vai Ah, ela está funcionando Sai do canto, sai do canto, sai do canto Eu realmente achei que você ia pegar Mas tudo bem Vamos fucking go Vega Essa garrinha Merdeu a garra Merdeu a máscara Ok Sabe quando você ativa o V-Trigger e o Ken solta o Shinryuken? Digamos que eu acabei de descobrir que eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser Vamos fingir que eu já sabia disso Shinryuken Signryuken Rogo Sabe quando você ativa o Tpping Você vai fazer isso que você pode fazer isso Ah Ah . Ah 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 Hum Ah Uuuuh Tira Wie Priyuken Por que Pope Artenno Mer و E자�iche Let's fucking go, boneco de massa! Mike Bizzon! Então, se ele quer distância, eu dou distância pra ele. Porque ele faz isso. Se funciona, não é idiota! Escolha do computador engolir. Problema de lá, papai! Chega, Luke! Daqui, pariu... Calma, atenção! Execução limpa funciona! Ken continua a avançar firme no seu treinamento. Não importa aonde ele vá, ela está decidida a segui-lo. Ken acaba de encontrar uma nova paixão. Olha esse casamento lindo, maravilhoso, que jamais nada de errado vai acontecer com ele. Street Fighter 2! Concluído! TREPOR aujourd'ё! Nationals! TREPOR 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 Legenda por Sônia Ruberti